Quando pequeno, você paqueirou alguém de calo-céu? Paquerei. Quem, gente? Eu não paquerei, tipo, é assim... Ah, eu lembro de uma história, eu lembro de uma história. Não, calma. Eu era, tipo, muito, muito... Eu era o bebê da turma, né? E eu... Ai, eu acho que eu já sei. Eu tinha um leve crush na Fernanda Concon. Você não era na Stephanie? Não era na Stephanie? Não, que Stephanie? Gente, eu jurava que era a Stephanie. Gente, estão inventando coisas aí, velho! Gente, a fofoca que rolava era a Stephanie. Não, vocês estão loucos! Não é? Nunca foi eu? Não foi só eu? Eu jurava que era a Stephanie. Não, gente! Mateus! Agora eu estou realmente com medo do que... Tudo que rolou é nos bastidores. Você tinha um crush na Fernanda? Sim, eu tive um crush na Fernanda. Mas quando você ficou no meio da novela? Não. No workshop. Teve uma coisa você, Stephanie, que a Stephanie também era novinha. Não, gente. Porque os mais novos do elenco eram você e a Stephanie. Stephanie tinha o quê? Sete também, não era? Oito? Mas eu tinha oito. Eu acho que... Acho que então a gente inventou essa fanfic. É... Enfim, o resto do elenco inteiro eu pensava coisas que não... Não, mas pra mim é... Tipo, quando... Era na época do workshop, assim, eu tive uma quedinha pela Fernanda. E aí... Velações! Mas aí depois... Até pra gente. Pois é. Depois... Depois passou... Vai embora, né? Não teve nenhum crush na adolescência? Tipo nos filmes? Não. Naquela época não. Naquela época não. Naquela época não. Naquela época eu só queria saber de... Videogames. Mas rolou uma beijoquinha. É, rolou... Aliás... No susto, né? Foi... Essa história é legal cantar. Você sabe também. Você sabe também, pô. Foi no susto, pô. Galera... Todo mundo sabia, só eu que não sabia. Revelações, revelações. Eu aparentemente não sabia também. A gente preparou... Antes de começar a gravar a cena, pra quem não lembra, assiste o filme do Carrossel... Foi o 2, né? Ah, lembrei, lembrei. Consumisso da Maria Joaquina. Tá disponível nas plataformas. E aí tem uma cena que Matheus recebe uma beijoca de Dona Vitória Diniz, da Bibi. Só que... Ele não sabia. A gente preparou todo um contexto que não tinha no roteiro, não tinha na cena. Justamente pra pegar a reação de susto mesmo dele. É, e eu olho pra câmera. E ele assim, pra câmera... Tipo, tá valendo isso? Gente, porque... Não vai conseguir água. E foi pro ar, tá no filme. Você pode ver aí de casa. Não, mas assim... E aliás, a gente gravou aquilo ali 3 vezes a primeira. Eu não sabia. E foi pro ar a primeira que, depois de tomar a bitoca, eu olho pra câmera assim, tipo... Que que é isso, velho? Você ficou na cor da roupa. Eu fiquei na cor da roupa. O público... O público deve ter pensado que era uma interação, sabe? Tipo assim, pensando com o subconsciente, sabe? Meu Deus! Para pra ele. O que passa na minha vida? Mano, eu achei bizarro, porque eu não sabia. Eu juro por tudo que eu não sabia. E aliás, eu era o único que não sabia. Todo mundo sabia. A produção inteira, todo o elenco inteiro sabia. É verdade. A gente comentou. A produção sabia. Todo mundo sabia. Só eu que não. Era só uma surpresinha pra tua. É, e aí eu... Fazer o quê, né? Perdi meu bebê em rede nacional ali. Tá em todas as plataformas. Sem ser avisado. Sem ser avisado. Foi ótimo. Maravilha. Benefícios da nossa profissão.